Desejo boa noite a todos, convido o agente de saúde Mazinho para fazer uso da tribuna. Boa noite, em nome do presidente Samuel Palhares, eu saúdo os demais vereadores aqui dessa casa tão importante, casa do povo, que sempre teve o cuidado e o carinho com essa categoria, que tanto faz em Santa Cruz ou em qualquer município desse país. Queria, em nome dos meus colegas agentes de saúde, fazer uma salva de palma, dar uma salva de palma, a nossa aniversariante do dia, né, Erineide Bezerra, que está aqui, nossa colega, também a batalhadora. Bem, pessoal, o que a gente queria de agradecer mesmo a esta casa, que sempre que a gente pediu o apoio dela, a gente teve, e mais uma vez a gente agradece, presidente, a colaboração de vocês, o empenho, o carinho e a sensibilidade de ter nos atendido nesse pleito e em outros que já passaram. Agradecer ao relator Josimar Bezerra, ao vereador Pedério, Júnior, Monique, Tassiso, Raimundo, que estão aqui hoje, né, estão justamente, é, eu tenho certeza que esse peito da gente, ele vai ser, vai ser votado, e hoje eu passei aqui amanhã com o presidente, estava aqui Júnior, depois chegou Raimundo, Pedério, Samuel e Josimar, e a gente pediu encarecidamente que esse projeto fosse votado hoje, em dois turnos, devido que daqui a pouco, dia 20, já é feita uma folha de pagamento, se não fosse votado, poderia, esse mês, mais uma vez, o tão sonhado piso do agente de saúde não ser pago, né, e eu contei, graças a Deus, a gente contamos, né, graças a Deus, com a sensibilidade do presidente e da sua esposa, de ter aceitado esse pleito, já que a Câmara estava recheada de outros projetos, mas graças a Deus ele aceitou, ele acatou, e graças a Deus, se Deus quiser, em nome de Deus e de vocês, a gente vai ser, vai ter essa graça, começar a alcançar hoje, né, bem, presidente, sem agente de saúde, a gente sempre fala que é uma missão confiada por Deus, o agente de saúde é quem está lá, nos recantos mais longínquos do nosso país, da nossa cidade, do nosso município, levando, né, ali um apoio, né, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que necessitam, muitas vezes, até só de um conselho, né, do encaminhamento. O agente de saúde foi um programa, presidente, que foi criado pioneiramente no estado do Ceará, e a gente hoje, temos mais ou menos 200 mil colegas da gente, nesse país aí, fazendo a saúde, saúde essa que a gente não se vê mais condição, Pedro Dério disse, fazer saúde hoje no país, sem a presença do agente de saúde, Júnior. O agente de saúde é quem vai lá na comunidade, é quem acompanha a comunidade, é quem vê os problemas da comunidade, está lá para fazer o seu trabalho, e ir lá para fazer um feedback com a unidade de saúde, com o restante da equipe de saúde, com o enfermeiro, com o médico, Monique. E lá é onde a gente leva todo o conhecimento, e ser um agente de saúde, na verdade, não tem saúde em nenhum município. A gente sentiu agora nessa parada que nós fizemos, em relação à greve, e a gente, quando voltou, a gente viu já as deficiências no município. Já lá, o agente de saúde, hoje, ele trabalha com M coisas. Uma das coisas que o agente de saúde trabalha, que nós estamos fazendo nesse momento, é o acompanhamento do Bolsa Família. Ser um agente de saúde não tem um Bolsa Família, porque uma das condicionantes desse Bolsa Família é ter o peso e a medição daquelas crianças para se saber o crescimento e o desenvolvimento daquelas famílias. E ser um agente de saúde não tem esse trabalho. Mas aqui eu tenho alguns relatos para vocês terem conhecimento. O agente de saúde foi criado em Santa Cruz, esse programa, em 96, em agosto de 96. Até a gente gosta de agradecer, em todo caso a gente fala isso, a gente agradece ao vereador Taciso, de ter criado uma lei municipal aqui em Santa Cruz, do dia do agente de saúde, justamente no dia 5 de agosto, e foi um feito importante, que a gente considera importante, porque foi um dos primeiros, vamos dizer assim, reconhecimentos que essa categoria teve em Santa Cruz. O agente de saúde, quando a gente começou, para os senhores terem uma ideia, em Santa Cruz, a gente tinha quase 80% das crianças que nasciam em Santa Cruz, até os dois anos de vida, de idade, quase 60% ou 70%, quase beirando 70%, não tinha suas vacinas em dias. Não tinha vacina em dias, por quê? Não tinha, a saúde também não era boa, como também não está boa, na verdade é essa, a verdade é essa, mas não tinha o acompanhamento do agente de saúde para acompanhar a carteira daquela criança, para ver quando aquela vacina está atrasada. As gestantes, as mulheres que ficavam gestantes nesse município, mais de 60% não se fazia pré-natal em Santa Cruz. E com o trabalho do agente de saúde, com a busca do agente de saúde, hoje praticamente 90% dessas mulheres se faz o pré-natal. E com isso, Júnior, a mortalidade materno-infantil, a tendência foi diminuir, como diminuiu e está aí. A gente quase não vê mais morte de mãe, de criança nesse município, e nos outros municípios também do país. Graças ao trabalho do agente de saúde. O agente de saúde, quando o idoso está lá acamado, precisando de um cuidado médico, é o agente de saúde que marca aquela visita, Raimundo, e leva o médico lá, leva o enfermeiro, leva o trabalho da saúde para aquela casa, tem um cuidado de estar com aquela família, e graças a Deus, essas famílias têm sido bem acompanhadas aqui em Santa Cruz. O agente de saúde também, muitas vezes, o agente de saúde, muitas vezes é aquele conselheiro, é aquele primeiro psicólogo que aquela família tem. Muitas vezes a gente descobre coisas que, às vezes, um pai, uma mãe que está dentro daquela casa não sabe por que aquela filha, aquele filho, às vezes não tem, não fala, não passa para a gente aquela dificuldade, mas para o agente de saúde que tem ali aquele conhecimento, que tem aquele vínculo, aquela família, muitas vezes, chega com a gente e fala aqueles relatos. E a gente tem sofrido em Santa Cruz. Nós temos sofrido, por que em Santa Cruz hoje? A gente tem acompanhado, gente, algumas deficiências que eu quero que, a Deus que melhore, que a gente quer que mora em Santa Cruz, a gente quer que melhore, gente. A gente quer que melhore. Mas, fazemos saúde com amor, nós fazemos com amor, como também meus colegas, agentes de endemia, a gente está aí com a nossa cidade, praticamente, foi agora, praticamente a gente sabe que nós estamos correndo um risco de ter isso. E se não tivesse o agente de endemia na ponta fazendo o trabalho no seu dia a dia, estava aí, já praticamente, uma epidemia. Então, essas duas categorias, que se tornam uma só, porque a luta é a mesma, são categorias que têm, vamos dizer assim, essa bondade de melhorar a saúde daquelas pessoas. Muitas vezes, a comunidade, muitas vezes, a comunidade não tem o acesso àquela unidade de saúde. É o agente de saúde que faz aquele elo para aquela comunidade ter o acesso àquele serviço de saúde. Então, gente, quando a gente vai para a rua, foi para a rua pedir a questão da implantação do PIS salarial, que é uma lei federal, e que já tinha uma lei municipal em Santa Cruz, a gente não pediu, não fizemos greve por bonito, para aparecer. A gente fizemos aquela greve porque era necessário, amarrado numa lei federal. Então, a gente tem a agradecer a essa casa, porque toda a vida que a gente precisou, toda a hora que a gente precisou dessa casa, vereador Júnior, a gente teve essa casa aberta, como eu sei que vai ser sempre aberta para a população de Santa Cruz, já que é uma casa do povo. E o presidente Samuel tem tido essa abertura com essa categoria, tem nos ajudado. A gente tem muito que agradecer o empenho de você também, Josimar, de estar nessa relatoria e você, num evento que a gente teve, você teve o carinho de dizer que toda a hora que a gente saiu de precisar, você podia contar com você e com os demais pares. Então, gente, não se faz mais saúde, Monique, em nenhum município, sem o trabalho do agente de saúde. A gente, quando chega em uma unidade que não tem uma receita para se fazer uma receita para um remédio controlado de uma pessoa, a gente sai ali super chateado. Vocês não queiram saber a dificuldade que a gente sente, a ânsia, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente baixa o astral da gente, Pedro, quando a gente chega em uma determinada residência, que a gente chega ali, a gente olha para o fogo, está aquele fogo apagado, a gente chega na casa e não tem um tambureto para a gente sentar, não tem um tamburetinho para a gente sentar. Muitas vezes está faltando aquela água, muitas vezes aquele pai de mãe de família diz, eu não tenho esse remédio, a gente não pode comprar esse remédio, na unidade está faltando esse remédio. A gente sai dali com quase que uma hora de desespero, a gente sai dali triste porque a gente não pode fazer, de melhorar aquela situação. Mas o que a gente pode melhorar, a gente melhora. Um exemplo está aí, o agente de saúde trabalha todo ano com campanhas, o agente de saúde, além de fazer o trabalho das campanhas, o agente de saúde é um membro, é um participante direto nessas campanhas. Então o agente de saúde, ele hoje no município, são peças fundamentais dentro de todo esse contorno que faz que é a saúde pública, a atenção básica. Como se sabe, você trabalhar com prevenção hoje é muito mais barato do que trabalhar com parte curativa. E o agente de saúde foi uma categoria que foi criada, presidente, justamente para isso. Aqui estão os dados. A gente começou em 96, mais de 80% praticamente, aqui de Santa Cruz, nesse tempo, e quase 60% das nossas crianças não tinham vacina. A gestante não tinha seu pré-natal, não se fazia praticamente nenhuma consulta de pré-natal. A questão do hipertenso, muitas vezes o hipertenso é descoberto não pelo médico, nem pelo técnico de enfermagem, nem pelo enfermeiro. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, na maioria das vezes, quem descobre que aquela pessoa é hipertenso, Raimundo, é o agente de saúde. A pessoa lá relata que está sentindo aqueles problemas, a gente começa, a gente faz aquela primeira capacidade, aquela primeira, vamos dizer assim, aquele primeiro atendimento e caminha para a unidade, e hoje, graças a Deus, os hipertensos de Santa Cruz, praticamente na sua grande maioria, na sua totalidade, são acompanhados diretamente, e tem lá o acompanhamento do agente de saúde. A mesma coisa é o diabético, quando uma pessoa também aparece com tuberculose, é o agente de saúde que está entrando naquela casa, que está levando, e muitas vezes, o agente de saúde é quem acompanha o tratamento daquela pessoa com tuberculose, porque muitas vezes, o medicamento tem que ser assistido, e o agente de saúde também, muitas vezes, faz essa parte. Portanto, em nome da categoria, em nome da ASA de Santa Cruz, em nome do Sindas, nosso sindicato, a gente, primeiramente, a gente agradece a Deus por nossa luta, graças a Deus está indo bem, e eu tenho certeza que vai acontecer, e vai dar certo o nosso piso, porque Deus quer, e é uma lei, e, segundo, a gente agradece a você, presidente, ao senhor, ao senhor também, a Josimar, e os demais vereadores, pela sensibilidade de ser irmão dessa categoria, nessa luta, tão dura, mas é uma luta que a gente tem que travar, porque, como eu disse aqui antes, é uma missão confiada por Deus. Muito obrigado. Agradeço, Amazinho, pelas palavras, e quero dizer que vocês estão de parabéns pela luta, e, com a anuência dos vereadores, vocês vão ter hoje aprovado esse projeto, e, em seguida, eu não tenho dúvida que será sancionado pela prefeita. Parabéns pela vitória de vocês. Muito obrigado. Hoje, devemos fazer duas sessões. Pauta da primeira sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2014. Em nome de Deus, e de acordo com os termos da lei agônica do município, e com a contribuição do regimento interno desta casa, declaro aberta esta sessão, desejo mais uma vez uma boa noite a todos. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. E aí E aí E aí E aí E aí